Olha, o IFMA vai oferecer 1.640 vagas em 41 cursos de graduação pelo SISU neste ano de 2018. Sobre este assunto eu vou começar agora com o David Pereira, que é o chefe do setor de registro acadêmico aqui do IFMA em Presidente Dutra. David, é uma oportunidade aberta para vários jovens, não é isso? Sim, uma oportunidade das pessoas se graduarem, né, ingressarem no ensino superior. Então, essas vagas que estão disponíveis aí pelo IFMA, o Campus Presidente Dutra infelizmente ainda não pode disponibilizar, né, porque ainda nós estamos iniciando nossas atividades, mas as pessoas aqui de Presidente Dutra podem se inscrever para esses cursos nos outros campi que estão aqui circunvizinhos à Presidente Dutra. Por exemplo, nós temos aí o Campus de Barra do Corda, que tem o curso de administração, que é o bacharelado de administração, tem o Campus São João dos Patos, também que tem bacharelado em administração e licenciatura em matemática. Temos o Campus aí de São Raimundo das Mangabeiras, que oferta aí engenharia agronômica, 40 vagas e ciências biológicas. Então, como aqui um dos arranjos produtivos locais é a questão da agropecuária, então a oportunidade aí para quem pretende ser agrônomo é o Campus São Raimundo das Mangabeiras, né. Além de Bacabal, nós temos Codó, temos Caxias, temos Timon, né, são os campos mais... os campi mais próximos aqui da nossa cidade. E quem é que pode participar dessas... para essas vagas? Somente aquelas pessoas que fizeram o Enem ano passado, né. O resultado deve estar saindo aí em breve do Enem. As inscrições também estão disponíveis. Tudo vai ser feito na plataforma do Sisu. Então, quem fez o Enem vai ingressar lá com o número da inscrição e a senha que ele fez lá para fazer a prova do Enem, vai ser a mesma para a plataforma do Sisu. Tem um prazo também para essas matrículas, né? Sim, tem um prazo. Os prazos podem ser acompanhados na plataforma do Sisu, né. Está tudo lá disponível. É só colocar lá Sisu no Google e vai ter o primeiro site que aparecer. Você pode clicar que vai ter lá todo o prazo. Se eu não estiver enganado, as inscrições começam dia 29, né. E aí tem um período aí. E as pessoas podem estar acompanhando. Qualquer dúvida pode vir aqui. Se tiver com dificuldade para fazer as inscrições, a gente se predispõe a ajudá-los, né. Pode trazer a documentação necessária que a gente pode ajudá-los aqui em relação a... a... as suas inscrições. Mas um detalhe, uma sugestão aqui. Fiquem muito atentos à questão das cotas, né. Porque às vezes você se inscreve em uma determinada cota lá. Porque nós temos ampla concorrência, temos deficientes, temos pretos, pardos, indígenas. Você realmente tem que se inscrever naquilo que você se classifica. Porque vai haver depois uma verificação desses dados. E caso você não esteja atendendo aqueles requisitos da cota, você vai ser excluído daquela vaga, né. Então, muita atenção na hora de se inscrever para as cotas. Tá aqui, professor. Muito obrigado pelas informações. Então, tá aí. Boa sorte para você. Procure a internet para poder se acessar e fazer o mais rápido possível a sua inscrição. Tudo de graça. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral.